Mas é tranquilo. Sabe o que eu lembrei de uma coisa, Suzana? Você lembra quando você pintou lá na fábrica de quadrinhos, que era a produtora, que você tinha visto um disco voador, alguma coisa assim? Você lembra disso? Já, lógico que eu lembro, né? Então, você teve mais alguma experiência assim? Cara, eu sempre quis ver e eu nunca vi. Eu tive logo na sequência, gente. É? Mais uma, né? Eu sempre quis ver e nunca vi nada, nada, nada. Então, eu tive as minhas experiências, né? Você viu, Fildio, né? Você viu, Fildio. Não, você mostrou e tudo mais. Muito louco aquilo, né? Mas assim, é uma coisa que eu não falo, né? Porque as pessoas vivem tirando barato, né? Ah, porque as pessoas julgam. Porque elas não entendem, né? Mas nem eu entendo. Mas fazer o quê? Eu vi um fólogo aqui, vieram várias pessoas que tiveram também experiências. É uma coisa muito pessoal, né? Eu acho que é muito pessoal. E depois eu entendi também que era... É do governo de Jesus. É. É do governo de Jesus. A experiência que eu tive, tá? A que veio depois, como que foi? Essa eu não sei. Foi na doença do meu pai. É? Eu tava bem mal. Foi no Rio. Mas aí foi outro formato esse. Como que foi? Esse foi... Era como se fosse duas pulseiras, assim, douradas entrando, assim. Sabe? Uma na outra, assim. E foi um momento que eu tava orando mesmo. Pedindo pro Deus pro meu pai viver, sabe? Com medo mesmo de perder meu pai. E eu tava orando, olhando pro céu. E aí tive uma experiência. Uma experiência de que... E teve uma outra no avião. Que foi uma bola de fogo, assim. Na madrugada. Pra não começar a chorar, já vou contando a outra logo. É porque eu acredito muito... Eu nunca pedi... Eu nunca... Igual as pessoas falam, né? Essas pessoas na época da revista... Que falaram que era um balão, né? Da Godia. Que foi o pessoal da própria revista de... Pra você ver. São pessoas compradas. Pessoas frustradas. E pessoas que... Do mal mesmo, sabe? Que ridicularizaram. Algo que elas choraram na hora que assistiram comigo e com o Heriberto. Choraram de emoção que nunca tinham ouvido. Ah, você procurou eles? Hã? Você procurou eles? Não, eles que me procuraram. Eles falaram uma coisa e depois na revista publicaram outra. Olha que sacanagem. Tudo nas emissoras e tudo. Nossa, foi... Pô, eles acharam... Por isso que eu não falo. Por isso que aí o Heriberto falou. Ele falou, não... Essas revistas são todas compradas. Ele ficou revoltado. Todo mundo ficou revoltado, né? Porque as pessoas estavam juntos. Não foi só eu, né? Que tava na experiência, né? É. A gente tava saindo de uma gravação. Então tava... A Eli tava comigo, minha produtora. Meu pai tava comigo. Então eu acho que tem... São coisas que a gente não pode nem ficar falando. Que é coisas... Eu acho que são coisas... Depois alguns judeus entraram em contato comigo. Judeus messiânicos. E falaram que tava escrito no código da Bíblia. Essa é a minha experiência. Eu tenho judeus messianos. Eles sabem a Bíblia. Tem uma tradução... É, o código da Bíblia é uma conta que eles fazem, né? Uma conta que eles fazem. Tava lá. Ah, tudo que eu vi lá. No dia que eu vi, meu nome. Que doideira. Eles querem Ezequias. Não sei se você sabe disso. Ezequiel, Ezequias. Tem um livro que chama Código da Bíblia. Que eles pegam, acho que o Pentateuco, se não me engano. É. Em hebreu. E cada letra tem um número. Tem um showio? Tem. Tem uma decodificação. É, decodificação. E aí os caras ficam achando vários eventos. Tipo, 11 de setembro. Várias coisas estão lá, codificadas lá. É bem interessante. Tem um filme também que fizeram sobre isso. Mas é muito louco isso daí. Eu me interesso bastante. É, eu também. É que não tem muita gente pra conversar sobre isso, né? Não, não tem. As pessoas ficam... E tem muita gente preconceituosa. É isso que eu ia falar. É muito preconceituoso. É pessoal da igreja, muito preconceituoso também. É engraçado, né? Igreja, eles têm um pé atrás, realmente, com essas coisas. Sendo que eu não vejo problema, não. Não é, porque assim... Como eu falo, gente, a experiência de cada um... É. Com Deus. Eu não acredito... Ó, de verdade, eu não acredito em ter extraterrestres. Tanto que na experiência que eu tive, não estava nada ligado a extraterrestres. Não sei se você acredita. Eu acredito. Então, eu não acredito. Mas eles não acreditam em mim, porque eles nunca apareceram pra mim. Então, eles não devem acreditar em mim. Eles nunca apareceram pra mim também, por isso que eu não acredito. É que eu penso assim, um universo tão grande... Não é porque o disco voador que tem que se conectar. A experiência que eu tive era essa. Entendi. Que eram como se os discípulos fossem muito loucos. Ah, é? Não dá pra ficar falando nesse tipo de programa, não. Não é esse tipo de programa, não é qualquer programa. Não, não. Qualquer programa o pessoal vai falar. Esse aqui daria pra falar. É, senão o pessoal vai falar, olha... Mas a experiência, ela é única e ela é individual. Mesmo meus amigos lá da banda, na época, que sempre sonharam em ver também, né? E você vê, eu estava trabalhando, né? Às vezes a pessoa fala assim, ah, é louca. Eu nunca bebia, não usava droga. Gente, a pessoa... Caretaça, né? Eu lembro. Sempre fui caretaça. Momento mais assim que foi na minha adolescência, antes da tiazinha, que eu era um pouco mais... Estava mais rebelde e tal. Mas mesmo assim, eu nunca fui. Então assim, eu fiquei muito magoada. Eu ficava magoada por qualquer coisa, né? Porque as pessoas falavam que eu estava mentindo por alguma coisa. Imagina você, uma pessoa que... Eu sou ser humano, sou cheia de erros. Mas eu nunca inventaria uma história dessa. Mas eu lembro que eu talvez tenha sido a primeira pessoa que viu esse vídeo, porque você estava na Marginal, acho que indo lá para a produtora e mostrou para a gente, né? E foi junto, ó... É, acompanhando. Não, foi lógico, foi no dia seguinte que eu fui então, porque eu estava gravando... Foi à noite? Foi à noite. Foi final de tarde. Ah, então foi no dia seguinte, é verdade. E foi juntinho. Era como se fosse a sombra do carro. Só que era em formato... Eu acho que... Só que era brilhante, todo prateado. Aí quando chegou na minha cobertura, quando a gente chegou lá em casa, a gente subiu correndo, todo mundo desesperado, todo mundo desesperado. Ficou coloridinho, quase como se estivesse... Coloridinho, estava... Ah, tinha mais gente com você então? Sim, o pessoal que estava no carro. Aí ele... E eu tive uma experiência parecida... Meu pai... Você falou de bola de fogo? Diretor do programa. Ó, vamos me chamar de louco também. Só que ele estava dirigindo. Mas eu acho que eu já contei aqui no... Bom apetite. Obrigado. Para nós dois. Obrigada. Mas eu tive uma experiência, Su, com uma bola de fogo seguindo meu carro lá na Patagônia. Um negócio que até hoje eu não sei explicar, Lene, absurdo. Então, do avião foi isso. Uma bola de fogo. Ó, deixa eu ver se consigo transformar em palavras. Sim. Eu estou lá na Ilha do Fogo, que é tipo aquela ilhazinha que é depois da Patagônia, lá perto da Antártida. Estou andando de madrugada numa estrada de terra e vejo um fogo bem distante. O que eu pensei? Alguém acendeu uma fogueira muito alta, beleza. Só que eu estou andando e aquela é fogo seguindo o carro, mas muito longe. Tá vendo? E eu passava montanha, não sei o quê, e aquela... O fogo seguindo, mantendo a mesma distância. Passava montanha, não sei o quê, e ele seguia. Cara, até hoje eu não sei o que era aquilo. Eu me cagando de medo. Não sei como você é, mas eu morro de medo dessas coisas. É assim, eu quero ver, mas morro de medo. E até hoje eu não sei o que era aquilo, mas era uma bola de fogo. Que a princípio eu pensei que era uma fogueira grande, mas depois eu vi que era um fogo que estava seguindo o mesmo carro. Num lugar extremamente deserto. Então, são coisas que a gente não sabe, né? Não sei se tinha alguma tecnologia, alguma coisa na época que poderia ser uma nave. Eu não sei, mas naquele formato de fogo... Você acha que tem tecnologias escondidas por aí? Eu acho. Tipo essa que eu vi, por exemplo? Pode ser, pode ser. Coisas que o governo dos Estados Unidos, por exemplo, não fala. Posso falar? Ah. Não pode ser. Por quê? Pelo movimento que você está falando? Seria uma coisa quase invisível. É o que eu estou te falando, não dá para contar em palavras. Ah, invisível? O aspecto dele é meio transparente? É. É, então. Não, ele é prateado. É assim, uma coisa... Nada andaria como uma sombra. Como a... Só você mesmo. Entendi. É muito... Entende? É. Não, não dá. Não dá. Não dá. E ainda bem que você não estava sozinha, porque tinha mais gente vendo. Então, tipo, não era uma... Não, e aí, olha que coisa sensacional. Aí, depois que a mídia começou a falar um monte de coisa absurda... Você já viu alguma coisa? Eu já vi algumas coisas estranhas também. Supostamente, eu julguei ser objetos voadores não identificados. Em estrada, a gente vê muito essas coisas também. É, exatamente. Montanha e tal. Mas o que você ia falar, desculpa, da mídia... Mas no meio da cidade foi doido, né? É. Não, valeu doido, porque depois entrou em contato com um casal. Suzana... Num escritório, mandaram uma mensagem. A gente estava na Paulista e a gente viu também. Não. A pessoa na Paulista, ou na Marginal Pinheiros... Suzana, tem eventos que você vê... Então, acho que não é todo mundo que vê. Porque... Você entende o que eu estou falando? Não sei explicar, gente. Não é percebido. Às vezes é percepção. Mas já teve eventos... Não, às vezes a pessoa tem que ver. Essa pessoa tem que ver nesse dia, essa aqui também, essa aqui também tem que ver. Pra elas entenderem alguma coisa dentro delas, espiritualmente. Pra mudar alguma coisa dentro delas. Porque eu acho que isso é totalmente uma conexão espiritual. Isso não eu tenho dúvidas. Não é algo físico, racional. Não é algo natural. Natural, assim... Aos olhos humanos. Entendeu? Mas você vê relato de... Né, Lene? Você já deve ter visto isso. De estádio inteiro tendo uma experiência dessa, sabe? Tipo México. É verdade. Mas aí são cidadezinhas, né? Você percebeu? É. Uma cidadezinha com estádio, todo mundo vendo aquilo. Pô, lá na minha cidade, lá do interior, onde meus pais lá, Barbosa, perto de Penápolis. Evento da cidade inteira a ver também. Né? Agora, a sacanagem é agora que a gente tem celular e tem um monte de coisa boa com câmera, eles vão aparecerem mais. Que aí ninguém mais vê. Os caras são tímidos, né? Os caras são tímidos, cara. Os caras são tímidos. Só que quando a gente tinha o celular ruim que eles apareciam, né? Pois é. É verdade, cara. É. Não, mas eu filmei com uma câmera da hora. Tinha uma câmera da hora. Ah, não foi... Não era celular na época, né? Era uma câmera mesmo? Não, era uma câmera. Tanto que eu só consegui filmar quando eu cheguei em casa. Estava desesperada pra subir. Ah, pra ver o que que era. Pra poder ver se eu conseguia filmar, pra mostrar pra todo mundo. É. A pessoa era tão ingênua que ela queria mostrar pra toda a imagina. Hoje, se eu tenho uma experiência dessa, eu guardo... Depois do que eu tive, eu com certeza vou contar só pros meus amigos. É. Não tem como. Só que eu achei que era uma missão. Eu falei, é uma missão. Eu fui escolhida. Pra avisar, contar alguma coisa, essa experiência pras pessoas. Ai, meu Deus, coitada. Caramba. Então, olha aí. Obrigado.